Bom pessoal, a gente está aqui mais para outra aula de matemática. A nossa aula vai ser agora, a partir do terceiro bimestre. O nosso capítulo é o capítulo 11 do livro 3. E nós vamos estudar hoje polígonos e construções geométricas. Lembrando que já foi visto em anos anteriores algumas coisas sobre polígonos. A gente vai só reforçar e ver uns tópicos diferentes nessa aula. Nossa aula vai ser triângulos. E aqui tem uma definiçãozinha, como vocês já viram em anos anteriores, que triângulo é um polígono formado por três lados, três ângulos e três vértices. Está até aqui a definição. Elementos de um triângulo. Eu coloquei um triângulo rosa bem destacável aqui. Aí nós temos, se vocês lembram aqui, a indicação vai ser triângulo ABC. Nós temos os ângulos internos, que é o A minúsculo, B e C. Nós temos os lados, que vai do A para o B, do B para o C, do C para o A. E nós temos os S também. Então, coloquei aqui, lados do A para o B. Do A para o B. Do B para o C é outro lado. Inclusive, eu não coloquei, mas nós temos, quando vai indicar, um tracinho aqui em cima. Um segmento aqui em cima, que indica que vai ser o lado AB. Nós temos outro tracinho, BC, e o lado AC. Nós temos os ângulos. Aqui, eu não coloquei o acento, mas teria ângulo A. Esse aqui teria que ter o acento em todos eles. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E os S também, vocês estão vendo aí, ABC. Lembrando que nosso triângulo, um triângulo, ele não possui diagonais. Classificação de um triângulo. Vocês lembram que a gente vai dar nomes aos triângulos. Os triângulos recebem nomes de acordo com seus lados e de acordo com seus ângulos. Então, dependendo dos lados, ele pode ser equilátero, pode ser exósceles e pode ser escaleno. E dependendo dos ângulos, pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, para definição. Você já estudou que os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de seus lados ou às medidas de seus ângulos. Em relação aos seus lados, pode ser classificado como equilátero, três lados iguais. Deixando bem claro, um triângulo que tem três lados iguais é equilátero. Exósceles, lógico que seriam dois iguais e um diferente. Então, escaleno com as três medidas diferentes. Já em relação à medida dos seus ângulos, eles podem ser classificados como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Aí eu coloquei aqui, pessoal, a figura para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Quanto aos lados. Coloquei escaleno. Não sei se você lembra, já expliquei nas aulas remotas, que escaleno são três medidas diferentes. Aí quem está observando, nós temos três tracinhos, dois tracinhos e um tracinho para indicar que são medidas diferentes. E outro detalhe, para quem prestar atenção, se eu tenho três lados diferentes, os três ângulos também vão ser com medidas diferentes. Aqui eu coloquei alfa, beta e teta, para indicar que seriam também medidas diferentes. Já o triângulo isósceles, são dois lados iguais, observa, esse e esse são iguais e aqui seria diferente. Outro detalhe, se eu tenho dois lados iguais, nós temos também dois ângulos também iguais. Três lados diferentes, três ângulos diferentes. E por último, ficou só o triângulo equilátero para eu classificar de acordo com um lado. Então nós temos triângulo equilátero, pode observar, em cada lado foi colocado um tracinho para indicar que todas as medidas são iguais. E nós temos os ângulos medindo todos eles 60 graus. Então cuidado com essa dica. Três lados iguais, três ângulos iguais. Três lados com medidas diferentes, três ângulos com medidas diferentes. Dois lados com medidas iguais, eu também tenho dois ângulos com medidas iguais. Essa daqui seria a classificação do triângulo de acordo com seus lados. E agora eu vou explicar a classificação de novo, de acordo com seus ângulos. Quanto aos ângulos, nós temos um triângulo acutângulo. Aí se você perguntar, professor, eu não lembro o que é um triângulo agudo. Um triângulo é um ângulo cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. Então um triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Observe que todos os ângulos são maiores que zero e menores que 90 graus. Aí o triângulo é chamado triângulo acutângulo. O triângulo retângulo, vocês lembram que é um ângulo reto. Então é um triângulo que possui um ângulo exatamente de 90 graus. Que é esse ângulo aqui indicado por esse quadradozinho. E por último, o triângulo é um obtusângulo. Eu tenho um ângulo obtuso. Aí você pergunta, professor, eu esqueci que é um ângulo obtuso. É um ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180 graus. Então está aqui, um ângulo obtuso que é 140 e lógico que os outros dois ângulos têm que ser agudos. Não esqueçam dessas regrinhas aqui. Dicas. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Ou seja, todo triângulo equilátero nós vamos ter ângulos agudos. Pois seus ângulos internos medem 60 graus, um ângulo agudo. Um triângulo retângulo pode ser isósceles ou escaleno. Mas não pode ser equilátero. Uma vez que nos triângulos equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. E a outra dica é, um triângulo obtusângulo só pode ser isósceles ou escaleno. Ou seja, não pode ser equilátero. Então preste atenção também nessas dicas. Agora vamos para os exercícios. Primeiro exemplo, coloquei questões bem fáceis aqui. O primeiro exemplo fala assim. Classifique os triângulos de acordo com os seus lados. Vamos revisar de novo. O triângulo de acordo com os seus lados seria equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois iguais e um diferente. E o escaleno com três medidas diferentes. Então aqui seria só para colocar o nome. Muito fácil essa questão. Então aqui são três lados com medidas diferentes. Então a letra A seria triângulo escaleno. Para quem presteu atenção aqui, que triângulo seria esse? Dois lados iguais e um diferente. Então seria triângulo isósceles. Três lados com medidas iguais. Triângulo equilátero. E a letra D, oito, oito e dez. Dois lados iguais e um lado diferente. Então nós temos um triângulo isósceles. O exercício dois. Classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos. Revisando de novo. Professor, esqueci. Qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo e vocês vão ver os nomes. Triângulo retângulo. Tem exatamente um ângulo medindo 90 graus. Triângulo acutângulo. Tem os três ângulos medindo menos que 90 graus. Ângulos agudos. E triângulo obtusângulo. Tem um ângulo obtuso e dois agudos. Vamos lá para a classificação. Então aqui nós temos um ângulo medindo 90 graus. Certo? Então aqui seria um triângulo retângulo. Letra A, triângulo retângulo. Vocês observaram que nós temos, não temos os três ângulos agudos. Então não é acutângulo. Não temos um ângulo exatamente 90 graus. Não é um triângulo retângulo. Nós temos um ângulo medindo um ângulo de 120. Ou seja, um ângulo obtusângulo. Então nós temos um triângulo obtuso. Os três ângulos aqui seriam de 60 graus. Se eu perguntasse para vocês qual é o nome que se dá a um triângulo de acordo com os seus lados, se os três ângulos forem 60 graus. Aí vocês lembram que é um triângulo equilátero. Os três lados iguais e os três ângulos iguais. Nesse caso eu quero que vocês falem a medida de acordo com o ângulo, com os ângulos. Então os três ângulos são agudos. Então é um triângulo acutângulo. E por último, nós temos três medidas de ângulos também. Não temos ângulos de 90 graus, então não é retângulo. Não temos nenhum ângulo obtuso, não é obtusângulo. E os três ângulos são agudos, então o triângulo é acutângulo. Então nossa aula hoje foi isso aqui. Aí fica agora para vocês resolver o exercício correspondente a esse assunto. E na próxima aula a gente continua o assunto dessa geometria. Um abraço.